Mais ou menos oito séculos atrás, São Francisco pediu aos seus seguidores que saíssem por todos os lugares e anunciassem o Evangelho e só usassem as palavras quando muito necessário. Fala líder, seja bem-vindo! No vídeo de hoje eu quero compartilhar essa citação de São Francisco para que fique claro o entendimento de que muitas vezes a gente fala, 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 fala e não é o falar e sim é o agir, é o pôr em prática, é o entrar em ação. Alguns vídeos para trás eu tenho falado sobre a necessidade de servir e uma definição ficou muito importante sobre o que é ser líder. Ser líder é o ato de se pôr à disposição dos outros, identificando e atendendo suas reais necessidades, sempre procurando o bem maior. Qual é o bem maior de uma empresa? O bem maior de uma empresa é que ela possa crescer, tenha lucros, contrate mais pessoas, amplie o seu poder de atuação. Para atender tudo isso aí, cada líder precisa ter dentro de si esse entendimento da citação de São Francisco. Vai fazer, para de falar. Se você inspira pelos seus atos, as pessoas vão se convencer de uma forma muito maior. As pessoas vão entrar em ação de uma forma muito mais consistente ao seu redor. Falar sobre amor dentro de uma gestão pode se criar uma conotação assim, sentimentalismo, essas coisas assim que as pessoas distorcem em relação ao amor. Mas o amor, de fato, é um dos grandes valores que todo líder precisa ter. Porque o amor é o sentimento de valor próprio, é o sentimento de que entrou em ação, o sentimento de que você está fazendo tudo aquilo que é possível para se desenvolver e desenvolver o próximo, por um bem maior. Às vezes as pessoas vão confundir assim, Ai, mas isso aí dá assédio moral, sexual, essas coisas todas. Esquece isso e entenda que o amor tem como tradução a capacidade que todo líder de 360 tem de doação. Você não é líder porque você tem um rostinho bonito. Você é líder porque você impacta positivamente as pessoas ao redor. Você oferece resultados, você traz com os seus comportamentos e ações a capacidade de influenciar de uma forma maior as pessoas. E quando você tem essa habilidade, você consegue extrair os melhores comportamentos das pessoas também. A melhor versão das pessoas ao seu redor também. Algumas pessoas trabalham simplesmente por trocar horas de trabalho por dinheiro. E isso não está errado. Simplesmente isso não tem sustentabilidade por longo prazo. Quando isso não tem sustentabilidade por longo prazo, as pessoas, alguns líderes mais velhos vão olhando para essa nova geração e vão dizer Ah, essa geração não tem paciência, essa geração só pensa em dinheiro, só quer crescer rápido. Se isso acontece, chances são que você está trabalhando apenas por dinheiro. Ame o que você faz. Ai, Júlio, mas você não sabe o chefe que eu tenho, as pessoas com quem eu trabalho, meus clientes são tudo um chato. Ame essas pessoas incondicionalmente. Amar quem ama a gente é muito fácil. Gostar de quem gosta da gente é muito fácil. Trabalhar é necessário, sofrimento é opcional. Coloque-se à disposição. E tem mais um detalhe, muitas vezes as pessoas querem que o mundo ao seu redor mude. Mas ela não quer mudar um pouco. Dá os primeiros passos, comece a mudar. Comece a mudar primeiramente o seu padrão mental em relação aos seus clientes, em relação aos seus colaboradores, em relação aos seus gestores. E entenda que é o seguinte, se você começar a descrever as pessoas ao seu redor, meus clientes são chatos, entenda, eles vão ser uns chatos ao seu redor. O vídeo de hoje já ficou um pouco mais longo. Essa segunda-feira é mais um vídeo inspiracional para que você possa entender que quando for preciso fale. Mas a maioria das vezes seja o exemplo. Os exemplos arrastam. As palavras até vão comover, vão mexer um pouco com o sentimentalismo das pessoas. Mas os exemplos de fato vão arrastar as pessoas ao seu redor. Muito obrigado por estar me acompanhando. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. O nosso canal já está com mais de 260 inscritos e você é uma peça fundamental nesse crescimento. Muito obrigado e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.